Agora vamos trabalhar com o microfone. Deixa eu baixar esse microfone aqui, que acho que tá muito alto. Pronto. Então, agora eu vou ver se eu toco pra vocês. Tô vestidinho de Brasil, com essa cabeleira aqui de Belmarx pra cantar Salvador. Ao mesmo tempo cantar a nossa região norte do país com essa música, na época de São João. E espero que vocês gostem, tá? Tirei ontem, vamos ver se dá certo. Bora lá? Coração, para que se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. Eu vou fazer promessa, para nunca mais amar, alguém que só quis me ver sofrer, alguém que só quis me ver chorar. Preciso sair dessa, dessa de me apaixonar, por quem só quis me fazer sofrer, por quem só quis me fazer chorar. É tão ruim, quando alguém machuca a gente, o coração fica doente, sem jeito até pra conversar. Dói demais, só quem ama sabe e sente, o que se passa em nossa mente, na hora de deixar rolar. Nunca mais, nunca mais eu vou provar o teu carinho, nunca mais eu vou poder te abraçar. E será que eu vou viver melhor sozinho, se for mais fácil assim pra perdoar? O amor, as vezes só confunde a gente, não sei, você pode ser bem diferente. O amor, as vezes só confunde a gente, não sei, ou você pode ser bem diferente. Coração, para que se apaixonou por alguém que nunca te amou. Coração, para que se apaixonou por alguém que nunca te amou. Ah, gente, só não é quem não vai, né? Engraçado, os vídeos que eu fazia antigamente, eu ficava fazendo 3, 4, 5 vídeos diferentes. Acho que a gente tem que entender as nossas limitações. Eu sou músico, sou cantor. E a gente se utiliza do que tem, se esforça para ser músico, tem que estudar muito. Eu sei que eu estou longe de ser um exímio violonista, nem me considero um, me considero um intérprete, um cantor, um comunicador. Mas eu estou aqui com o meu microfone, minha caixa de som, um celular com luz aqui, pisca-pisca ali, né? Mas isso aqui, violão, enfim. É vontade de fazer acontecer. Então aproveitando, me segue no meu Instagram, arroba Jorge Azevedo Oficial. Curte a minha página no Facebook, arroba Cantor Jorge Azevedo. E se você gostar dessas minhas brincadeiras, dessas loucuras, do meu trabalho junto do meu músico Vinícius Freitas também, é só contratar que a gente está aí. Valeu? Agora eu vou ter que desligar o microfone, desligar o vídeo. Vou levantar, vou aí desligar. Espero seu joinha.